Eu não sei por que você ligou Eu não quero mais ser sobrinquedo não, por nada Eu sou presa sua imbecisão, empapada É melhor você parar, eu não quero te xingar mas que eu sei Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Cuida de uma boa ilusão, então ninguém era mais vaga Simplesmente uma vaga lembrança, não adianta mais correr atrás Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Cuida de uma boa ilusão, que não engana mais vaga Simplesmente uma vaga lembrança, não adianta mais correr atrás Estava desacreditando do amor, quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema, mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que eu sou, é que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor me fala, não tem quando eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada dos meus amigos e me reconhecem mais Só eu sei quanto eu mudei Você é uma vaga Simplesmente uma vaga lembrança Vira de uma boa ilusão Vira de uma boa ilusão Vira de uma boa ilusão Não adianta mais correr atrás Não adianta mais Não adianta mais